relacionados à mortalidade infantil em nosso estado. Agora já conversando aqui na câmera um, porque a Jéssica que nos traz esse assunto agora ao vivo e vamos falar com ela agora que são 12 horas e 18 minutos e me conta Jéssica esse importante movimento também, os detalhes a respeito. Bem-vinda querida, por favor. Oi Sérgio, boa tarde para você, agora de novo, boa tarde para quem nos acompanha também. Pois é, a gente traz dados aqui do Comitê de Mortalidade Infantil, o comitê que faz um estudo com base em dados do Ministério da Saúde. Esses dados avaliados pelo comitê são em comparação inclusive com 2019, quando o Sergipe tinha um índice de 17% de mortalidade infantil e agora o que aponta o comitê é que esse índice aumentou, subiu para 18%. Esse caso ele foi denunciado por algumas entidades, inclusive o Sindimed, questionando a saúde do estado e a gente está aqui com o diretor de vigilância de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, doutor Marco Aurélio, para a gente repercutir esse assunto, na verdade ter também explicações, né? Porque Sergipe é um estado considerado pequeno, até pela sua proporção em comparação com outros no nosso país e com um dado tão alarmante. Vocês também estão analisando, avaliando o que está acontecendo com as nossas crianças, doutor? Boa tarde. Boa tarde, sim. O comitê, na realidade, ele é um órgão colegiado que envolve todos e que ele foi instituído pela Secretaria de Estado de Saúde, justamente para fazer esse acompanhamento. Então, a Secretaria de Saúde chama outros órgãos, sindicatos, ministérios públicos, justamente para fazer essas análises detalhadas do comportamento, tanto da mortalidade infantil como mortalidade materna. Sergipe, por ser pequeno, a gente tem algumas facilidades, mas também qualquer flutuação no número de óbitos altera muito o nosso índice. O indicador de mortalidade infantil, ele é compreendido pelos óbitos existentes em crianças menores de um ano e pelos nascidos vivos. Então, a gente tem tido uma queda no número de nascidos vivos e tem tido um aumento, principalmente este ano, devido à sazonalidade, isso foi visto por todos, de crianças menores de um ano, principalmente aqueles menores de seis meses, por causa, principalmente, do vírus sensencial respiratório. Essa situação das crianças, ela está controlada? A gente tem ainda casos críticos em internamento, inclusive, UTI? Não, agora a gente já saiu dessa fase crítica, a gente sabe que as crianças sempre são suscetíveis, por isso que precisam de um cuidado que começa com o pré-natal, na realidade, essa saúde da criança e causas que tem levado ao óbito, como a gente faz nas investigações. Algumas dessas causas são causas do pré-natal, é uma sífilis que não foi tratada, é uma toxoplasmose que não foi tratada durante a gestação e ocasionou uma má formação que levou a um óbito mais precoce. Além disso, as doenças respiratórias. Então, a gente tem uma complexidade de fatores que se dá, desde o pré-natal até o que acontece nesse primeiro ano de vida da criança, onde acontecem as doenças respiratórias e, às vezes, infelizmente ainda, as doenças diarreicas. A gente tem aqui em nosso estado a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é uma maternidade para acolher mulheres em situação crítica, situação grave. E essa mesma maternidade enfrentou uma situação delicada agora, inclusive de interdição ética. Até que ponto isso pode prejudicar as nossas mães e influenciar também para esses índices, doutor? Então, é claro que a maternidade Nossa Senhora de Lourdes tem um papel fundamental aqui no estado. Ela é a nossa única maternidade de alto risco. Ela acompanha essa rede materno-infantil. Então, qualquer alteração que aconteça nela, isso causa um prejuízo na rede. Mas a gente não acha nenhuma ligação epidemiológica entre o momento de interdição e o aumento de óbitos no estado. Esse aumento de óbitos esteve muito relacionado à sazonalidade do vírus respiratório e a todas as questões ligadas tanto ao pré-natal como assistência a essas crianças com gravidade. Esse é o momento de reforçar, então, a vacinação das nossas crianças? Sim. A gente tem doenças que estão voltando. A gente passou por um momento de implementação da vacinação, mas todas as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Então, é fundamental. O cuidado na criança se dá com o pré-natal bem feito, com cuidado nesse primeiro ano de vida principalmente e com a cobertura vacinal plena para que a gente tenha crianças saudáveis. Quer haver um reforço nesse sentido de conscientização dos pais? Sim. A reunião do comitê trouxe esse tema para discussão com a sociedade justamente por isso. Então, o comitê, ele é um órgão ligado ao estado justamente para trazer esses pontos, porque a gente sabe que mortalidade infantil, mortalidade materna não depende só da saúde, depende de toda uma rede de cuidado para essa criança e para essa mulher. Muito obrigada pelas informações. Sérgio? Importantíssima a entrevista, né, Jéssica? Na medida que prevenção é tudo e também o zelo para com as crianças e essa atenção especial das mães. Muito obrigado sempre, doutor Maclorelli. Tenho um grande carinho por ele e você também, Jéssica. Muito obrigado. São 12 horas e 22 minutos.